Era uma vez um rei que vivia numa aldeia. No meio dessa aldeia havia uma fonte. Toda a gente da aldeia bebia da água da fonte. O rei também bebia da água da fonte. Mas uma noite, sem ninguém ver, a bruxa da aldeia colocou uma poção mágica dentro da água da fonte. No dia seguinte, toda a gente foi beber da água da fonte e enlouqueceu. O rei nesse dia não teve sede e não bebeu da água da fonte. Então toda a gente começou a dizer, está maluco? O nosso rei enlouqueceu, está doido? O rei fechou-se então no castelo até encontrar uma solução. A única solução que encontrou foi, sem ninguém ver, beber também da água da fonte. No dia seguinte houve uma grande festa porque o rei tinha voltado à normalidade. O rei fechou-se então no castelo. Tchau.